Olá, professores! Sou a Márcia Butto, professora coordenadora do Núcleo Pedagógico responsável por Língua Estrangeira Moderna. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim apresentar um aplicativo, na verdade, uma ferramenta gratuita tanto para o sistema Android como para o sistema iOS. Vocês já conhecem o Hand Talk? Bom, se vocês não conhecem, o Hand Talk já recebeu um prêmio da ONU por melhor aplicativo de inclusão social do mundo. Se vocês ainda não conhecem o Hand Talk, ele tem essas características que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O aplicativo traduz do português para a língua brasileira de sinais. E ela existe, dentro desse aplicativo, também podemos encontrar, olha só, os professores de língua inglesa, olha que fantástico! Nós podemos também, além do Libras, nós podemos também traduzir, olha que bacana, para o American Sign Language, ASL, que é a língua de sinais americana. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode conhecer um pouco do aplicativo. Basta entrar no celular de vocês, procurar o Play Store, no meu celular é o Play Store, enfim, vocês clicam aí no Play Store, digitem na barra de pesquisa Hand Talk. Bom, Hand Talk é este aplicativo que aparece, um rapazinho que vocês vão conhecer daqui a pouco, que é o Hugo, ele está dentro aí do aplicativo, mas além dele nós temos também a Maya, então vocês podem aí tanto selecionar tanto a Maya como o Hugo, para que possa aí de alguma forma os auxiliar na questão de Libras. Então, no meu celular eu já tenho o Hand Talk instalado, então eu vou procurar na minha área aí, né? Achei o Hand Talk, o Hand Talk é esse símbolo com uma mãozinha, eu clico no Hand Talk, ok? Como que eu faço, Márcia, então que você fala que dá para a gente escolher? Primeiro, é quem que eu quero? É o Hugo? Então, existem aí as categorias que estão tradutor, dicionário, loja, educação e conta. Na verdade, quem acionar pela primeira vez, precisa-se criar uma conta, mas eu já tenho minha conta, né? Então, a partir do momento que eu já tenho a minha conta, eu já posso aí acionar aí o aplicativo. Bom, eu disse para vocês que poderiam escolher entre dois aí personagens, então aqui no meu celular está o Hugo e está com esse fundo azul. Na verdade, vocês vão na categoria loja e vocês veem aí também outras subcategorias, né? Então, nós temos aqui um face, um rosto, nós temos aqui a roupa, enfim, antes de escolhermos aí os acessórios, seria logo abaixo, vocês encontram aí o Hugo, que ele está se apresentando, e ao lado vocês veem aí a Maia. Então, na verdade, se eu selecionar a Maia, a Maia vai aparecer para vocês, mas eu gosto muito do Hugo, né? Então, o Hugo que vai ficar, mas vamos dizer que eu também queira selecionar a Maia, eu posso clicar, então, escolher um dos dois. Então, o Hugo, eu vou na categoria acima e vejo, por exemplo, a roupa. Bom, tudo que é grátis é o que eu posso utilizar, os que têm moedinha, vamos ter que pagar, mas não é o caso, né? Então, eu procuro aí, por exemplo, uma cor de camiseta, troco ele, a cor branca, a cor preta, enfim. Hoje, eu quero a cor, ele de social. Bom, vou para a calça, a calça é só a única calça que eu posso utilizar, e também vejo o conjunto. Então, se eu clicar no primeiro, coloco o Hugo com uma roupa. O segundo, coloco o Hugo de Papai Noel. O terceiro, coloco o Hugo de Punk, mas eu quero ele de social. E o fundo, eu posso selecionar o fundo gratuito, de branco, então, vou deixar ele de branco e aplicar. Eu clico em aplicar e pronto. Quando eu retornar para tradutor, olha que bacana, existe um campo onde vocês veem aí a bandeira do Brasil, né? Então, a bandeira do Brasil é o que eu vou falar aqui no microfone agora, e vocês vão ver o que vai acontecer aí na tela. Qual é o seu nome? Olha que bacana, o Hugo simplesmente, ele traduz para Libra. Meu nome é... Olha que fantástico! Então, ele faz todo, gesticula aí os sinais. Outra coisa muito bacana é quando vocês veem aí a bandeirinha, para nós, professores de inglês, né? E utilizarmos aí o American Sign Language. Então, eu clico na bandeirinha dos Estados Unidos e simplesmente falo uma frase. What's your name? Olha que bacana, ele também faz esses sinais. Então, é o seguinte, a gente pode, na verdade, selecionar entre o American Sign Language e Libras. Ok? Então, eu voltei aqui para Libras. A segunda categoria, na verdade, é o dicionário. Ao clicar no dicionário, veja, eu tenho vários vocabulários referentes a temáticas abaixo. Por exemplo, lugares públicos, comidas e bebidas, dias, meses, estações, materiais, escolares, ler, amar, mover, saúde, enfim. Eu vou clicar aqui em sentimentos. Clicando em sentimentos, olha que bacana. Eu vejo vários, né? Vários vocabulários referentes a sentimentos. Então, vamos ver aqui feliz. Clico em feliz e olha que bacana. Só que assim, ele está muito rápido. Vocês veem aí na tela de vocês um reloginho. Então, eu clico uma vez, velocidade lenta. Mais uma vez, velocidade normal. E mais outra vez, velocidade máxima. Então, para quem está começando, eu gosto de velocidade lenta. Porque aí, a gente consegue, ao mesmo tempo, visualizar o Hugo gesticulando, né? Utilizando aí as suas mãos para demonstrar feliz, que ele está feliz. Ou, ao mesmo tempo, já que vocês estão aí acostumados, colocar na velocidade normal. Ok? Eu deixei na velocidade normal, então eu retorno. Loja é onde a gente consegue aí caracterizar tanto o Hugo como a Maia. Ok? E olha que bacana. Vamos dizer que eu queira encontrar algum vídeo sobre outros temas, né? Vídeos com temáticas diferentes. Então, eu vou em educação. Olha que fantástico. Nós encontramos aí inúmeros vídeos, sinais de times de futebol brasileiro, sinais de lugares públicos, sinais de política, sinais de turismo, sinais de higiene, sinais aí no restaurante, no supermercado, na informática, nos objetos da casa, instrumentos musicais, acampamento, férias na praia, datas comemorativas, heróis e vilões. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso aqui em materiais escolares. Quando eu clicar em materiais escolares, olha que fantástico. Ele nos direciona para vídeos dentro do YouTube. E ele vai mostrando o que? Os sinais. E ao mesmo tempo, passa no rodapé do vídeo a descrição. Então, hoje vamos aprender os sinais de alguns materiais escolares. E o Hugo, ele faz toda essa dinâmica. Olha que bacana. Então, é o seguinte, dentro desse aplicativo, para nós educadores, eu acredito que trazendo esse aplicativo, o Hand Talk, para que vocês possam conhecer, também é um instrumento que a gente possa aí, é uma ferramenta, na verdade, que a gente possa aí contemplar, por mais uma vez, a educação inclusiva, pensando em atendermos aí os nossos estudantes com deficiência visual. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Este é um vídeo, entre outros que já foram apresentados, que traz sempre um aplicativo novo, porque para mim também foi novo, mas eu acredito que nós educadores temos que fazer isso, né? Lembrando que existe aí um texto que foi trazido para vocês anteriormente sobre a flexibilização curricular. Então, nós educadores precisamos garantir que todos os alunos possam estar incluídos dentro das nossas salas de aula. Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado todos vocês com mais essa dica. E eu realmente, quem conhece o aplicativo Hand Talk, já fala para mim o que vocês acharam, mas quem ainda não conhece, vale muito a pena, porque a partir do momento que vocês são direcionados a conhecer esse aplicativo, vocês vão ficar apaixonados. Então, essa foi mais uma dica de Márcia Butto, para que a gente possa aí contemplar a questão aí de levar mais uma vez um aplicativo para dentro das nossas salas de aula. Então, até mais e até breve. Bye, bye! Tchau!